E o ano encerra dourado para um Três Lagoense. Ele é campeão brasileiro de para-atletismo. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse Três Lagoense. Felipe Silva Santos é só alegria. Isso porque ele encerrou a temporada 2022 como campeão brasileiro no para-atletismo. Orgulhoso, exibe suas medalhas. Duas de ouro e uma prata. Na corrida de 250 metros e no arremesso de peso, número 1, medalha de ouro. E a medalha de prata veio no lançamento de disco. Eu me sinto feliz. Tipo assim, eu dei melhor nesse último campeonato. Eu me esforcei bastante. E é o que eu falo, eu estou feliz. As Paralimpíadas Escolares encerrou no último final de semana e reuniu mais de mil para-atletas de várias regiões do país. Entre eles, a bandeira de Mato Grosso do Sul tremulou no ponto mais alto do pódio, com o Três Lagoense e Felipe. E 2022 termina dourado. O para-atleta olímpico Felipe dos Santos é campeão brasileiro de atletismo. Uma pausa nos treinos, mas já de olho, em 2023. Literalmente, o para-atleta de ouro é de Três Lagoas. Orgulhoso, exibe suas últimas conquistas que lhe deram o direito de poder dizer que é campeão brasileiro. O Felipe foi diagnosticado com síngromielia, uma formação de uma cavidade líquida dentro da medula espinhal, decorrente de alterações da circulação liccórica. Mas nem por isso ele deixou de sorrir e competir. 2023 é logo ali e o para-atleta promete repetir todas essas conquistas e alegrias para a nossa cidade e, é claro, para a família. A mãe do Felipe nos conta como é ter em casa um campeão brasileiro. Para a família, para a gente é muito orgulho, né? Porque desde cedo a gente sempre procurou, pela dificuldade na coordenação autora que ele tem, a gente sempre procurou que ele fosse uma criança independente, né? E tivesse as conquistas dele. E, graças a Deus, é o que está tendo na vida dele, né? Com a graça de Deus, Deus está abençoando. E com o esforço dele, ele está indo em busca dessas conquistas e finalizando aí 2022 com esse ouro, né? O que a gente fala, sem as medalhas, ele sempre foi um garoto de ouro para a gente. E agora, com as medalhas, só complementa mesmo. Agora, como é ser mãe de um campeão brasileiro? Nossa, é... Fico até emocionada, porque é muita alegria, muito orgulho, muita felicidade, é muito tudo de bom.